A mítica fruta Hito Hito no Miniga carrega uma alcunha junto, Deus do Sol, porém Luffy nos mostrou a liberdade restrita de sua borracha para lutar por uma longa noite contra Kaido para libertar o ano e trazer o amanhecer, mas algo aconteceu no meio disso, não vimos o amanhecer do ano e tudo isso porque ele revelaria a verdadeira forma e poder de Luffy, quer saber o que acontece quando Luffy é banhado pela luz do sol? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. O que acontece quando Luffy no Gear 5 é banhado pela luz do sol? Será que o seu poder verdadeiro vem disso? Do amanhecer? Porque olha só, qual era o mote central do ano? O que Odem disse perto da sua morte? Que deveriam aguardar o amanhecer? E a Mato reforçou ao Morosuke que faria a mesma coisa, mas por que não tivemos o amanhecer? Luffy venceu o Kaido e depois de 7 dias acordou? Posso até trazer um outro ponto para vocês. Lembram de Luffy contra Moria? Ao qual o prazo máximo desse duelo deveria ser até o amanhecer ou então algo aconteceria? Luffy e seus companheiros morreriam por estar sem sombra, mas... Será que é algo a mais por trás disso? Assiste esse vídeo até o fim, está muito legal. Só que tem uma coisa mais ensolarada legal que isso, que é você votar no mangão para o prêmio e veste. Olha só galera, eu estou no top 3 por enquanto das prévias e semana que vem se eu conseguir ficar em primeiro, eu vou direto para a final. Então peço essa ajuda para vocês, não leva 2 segundos. Vou até mostrar aqui para vocês. Você vai... Ah, deixa eu fechar essa página aqui, peraí. Você vai clicar no link, você vai se logar e vai deixar seu voto. Tudo isso não leva 2 segundos, eu só conto com vocês, eu sou o menor canal lá, mas eu sei que a força da pior geração não pode ser parada. Então me ajudem votando, se você ainda não votou, dá essa força, compartilha. Vamos levantar o movimento da pior geração lá, que eu vou de Doflamingo receber esse troféu. Então vamos lá meus amigos, Nika é um guerreiro mítico que já foi referenciado como Deus Sol por escravos desde os tempos antigos. O doutor Vegapunk afirmou que a existência de Nika só é mencionada nos livros mais antigos e está ausente nos escritos mais recentes da história. E como tal, a história de Nika não é conhecida por muitas pessoas da era moderna. É um mito que é entoado nas prisões mundo afora. Algumas raças adoram o Deus Sol, como o povo do céu, os homens peixes e principalmente os gigantes. Que nos dão inclusive uma espécie de profecia do retorno do Deus do Sol, porque eles comemoram o solstício de inverno, celebrando a morte e a ressurreição do Sol. Madre Camel até usa o Deus Sol como âncora quando salva a aldeia em chamas, criando o seu home chamado Pandora. Como temos o chapéu de palha gigante em Mary Joys, é uma teoria bem aceita que Joy Boy pode ter sido da raça dos grandes guerreiros de Elmuth. Então eles comemoram a morte e o renascimento do Deus Sol e isso faz muito sentido narrativo mais do que qualquer outra raça. Tivemos então a reviravolta da fruta de Luffy, o Gear 5, o despertar do futuro Rei dos Piratas. Os ritmos dos tambores da libertação de Joy Boy ecoando mais uma vez pelos mares após 800 anos. E uma coisa que eu queria chamar bastante a atenção aqui para vocês é que o ataque de Onigashima aconteceu em uma noite de lua cheia e o Luffy lutou contra os Piratas das Feras e Kaido a noite inteira, caindo, levantando, dando tudo de si, chegando próximo da morte. Só que aqui mora a minha dúvida e você vai concordar comigo. Durante toda a luta e após a derrota de Kaido, Luffy lutou na escuridão da noite, banhado pela luz do luar. E eu juro para vocês que eu fiquei esperando vermos o amanhecer do Sol banhar o ano mais uma vez. Mas não aconteceu e notam como isso é estranho. Oden pediu para lutarem por um novo amanhecer e todas as profecias que tem em volta disso. Yamato assumindo o papel de Oden disse que traria o amanhecer ao ano prometendo a Monosuke. Luffy o Deus Sol venceu a criatura mais forte do mundo, mas então o amanhecer não veio. E isso, claro, é um sinal poderoso. Afinal, por que Oden deixaria algo tematicamente sugerido por todo o arco para o país de Oden de fora das cenas? Porque ele fez Luffy vencer sem usar todo o seu potencial. Porque, olha só, até agora o poder de Luffy e Nika foi exercido pelo reflexo da luz do Sol, só que na lua, conforme o sugerido por Oden quando ele apresentou a sombra de Nika na frente da lua cheia. E toda a sua luta e conclusão acontece na noite. Então, o que acontece se Luffy e Nika estiver lutando durante o amanhecer? Que efeito o Sol teria na fruta do seu Deus? É fato que o amanhecer, um ciclo entre o Sol e a lua, são temas importantes para toda a série. Posso citar até alguns aqui para vocês. O amanhecer do mundo, na lenda dos minks. E de lá também vem os piratas Nox, ou piratas da noite. Também temos os leões da lua, que é o significado de Sulong. A forma dos minks na lua cheia. O povo do céu, que veio da lua, mas adora o Deus Sol. Os homens peixes que criaram os piratas do Sol. Provavelmente inspirados pelas lendas ao qual Huzhu citou a Jinbe. E Musama apagando luzes. Barba negra e a fruta da escuridão. O navio de Luffy se chamando Mil Sóis. Yamato e Oden dizendo a Monosuke que traria o amanhecer. As ilhas do amanhecer são o local onde Luffy nasceu. Romance Down é um romance sobre o amanhecer. Que é literalmente a história que Eiichiro Oden escreveu antes de One Piece. E também o mesmo nome que iniciou a sua série. E não só o ano soa estranho não presenciarmos o amanhecer. Porque tivemos uma outra parte da trama que aconteceu algo muito similar. A derrota de Geku Mora lá em Thriller Bark pra Luffy. Teve o amanhecer como uma espécie de cronômetro rolando também. Lembram? Se o Luffy chegasse ao amanhecer. Todos os seus companheiros morreriam por estarem sem as suas sombras. No capítulo Mi-45. Oda faz Yamato e Monosuke descreverem a aparência de Luffy. E confirma que o Luffy é todo branco. Fato que vimos até na animação atual. Eu sei que o nosso sol é tecnicamente branco. Mas nós o vemos com outras tonalidades de cor. O amarelo, o vermelho e geralmente, principalmente em animações, você nunca vai ver um sol representado como branco. Inclusive, os piratas do sol tem um sol vermelho como sua tatuagem. Mas, apesar de ser também a cor da borracha pura, o branco, é estranho que o modelo Rito Rito Numenica tenha uma transformação toda em branco. E olha que interessante, quando olhamos o efeito colateral após o uso do Gearsync e somamos com a cor branca de Nika, nos deparamos com algo bem curioso. Olhem para Horde Jones, depois que os efeitos colaterais das pílulas do Tamatebaku de poder que ele estava tomando tiveram um efeito total. Ele teve uma transformação similar ao Sulong. Sabemos que Sulong é o poder que os minks ganham ao olhar para a lua cheia. E os minks, que não são treinados para usar esse poder, podem acabar perdendo suas vidas por exaustão. O que é curioso aqui é que é dito que a forma Sulong seria a verdadeira forma dos minks no passado. Mas, atualmente, virou uma transformação. O que, inclusive, eles evitam. Então, e se a lua lhe der poder, mas for instável? E é por isso que Horde enlouqueceu com o uso das pílulas. Ele não conseguiu lidar com aquele poder sem treinamento. E quando o Luffy desligou o seu Gear 5, tanto contra Kaido e contra Luffy, ele se parecia muito com a tripulação de Horde Jones, quando o poder das pílulas veio a acabar. Tudo isso pode ser porque o verdadeiro poder deve vir do Sol, o amanhecer. E as pílulas do Tamatebaku, o suco do Horde Jones, pode ter sido criado para replicar o poder da Lua. E talvez a razão pela qual o governo mundial enviou Stuse para recuperar a caixa lá com a Big Mom, pode ser para combater o Joy Boy ou o detentor da fruta Hito Hito no Mi, caso ela despertasse. Talvez apenas o poder da Lua possa combater o poder do Sol. Tivemos essa capa legal no capítulo 1028, onde o Luffy fez um cosplay do Ken de Street Fighter, todo envolto em chamas, o cabelinho de fogo. E como essas capas, geralmente, o Oda gosta de fazer prenúncios para o futuro da série, aconteceu algo contrário, o Gear 5 acabou sendo mostrado como um cabelo todo branco junto de sua roupa. Pode ser que ele não queria estragar realmente a cor da transformação final de Luffy cedo. E por isso, não vimos, inclusive, o amanhecer contra Kaido. Não acho que o Luffy esteja com força total agora, até porque o Luffy usou o Gear 5 contra a Rob Lute. E eu acho que o Gear 5 se liga à luz do Sol. Observe o capítulo 1045, enquanto o Luffy aumenta e diminui o poder, você pode ver como ele é revestido pelo seu novo poder. O que é bem diferente do que já vimos em outras frutas. Dr. Vegapunk citou uma energia poderosa do século perdido. A mesma energia que pode fazer o grande robô antigo funcionar. Só que ele não sabe o que é essa energia, mas cita que é algo parecido com um Sol. Isto pode ser, quem sabe, o coração de Luffy, os tambores da libertação, banhados pela luz do amanhecer e do Sol se transformando em um reator natural para abastecer todas as maravilhas tecnológicas. E o amanhecer temático da série se concretizaria. Então o Gear 5 ainda é novo na trama e temos que ficar de olho em Luffy sendo banhado pela luz do Sol durante o despertar. Onde talvez a alcunha de Deus Sol acabe não sendo apenas uma metáfora e sim algo mais literal. Luffy brilhando com o Sol no Gear 5 seria incrível. Afinal, o Sol está dentro de cada um. Sorrir e acreditar em si é o caminho para alcançar a luz e o brilho que irradia da própria existência. Acreditemos no próprio Sol. Ele mora no eu e ilumina tudo. E o todo, a gargalhada, é o Sol que varre a escuridão do rosto humano. Que vem então o amanhecer prometido. Muito legal né galera? Eu confesso para vocês que pode ser que não tenha qualquer tipo de mudança o Luffy lutando pelo Sol. Mas eu achei curioso o fato de o ano não ser mostrado o amanhecer. Até porque a luta do Luffy terminou ali quando estava acabando a madrugada já entrando no amanhecer. Mas o Oda de repente pulou para sete dias. Por que ele não mostrou isso? Porque as fronteiras não foram abertas? Por que ele fez a derrota de Kaido e Big Mom ser silenciosa? Isso é muito interessante. Então talvez ele esteja aguardando um power up final de Luffy. De literalmente o transformar no Deus do Sol. Não apenas a coisa da metáfora de ser aquele que traz o amanhecer. Mas o amanhecer pode estar ligado diretamente a fazer Luffy ter o seu poder total. Fiquem de olho. Se o Luffy continuar lutando escondidinho aqui e ali. Pode ser que o Oda está preparando alguma coisa. Pode ser que o poder venha somente de um amanhecer e não do Sol durante o dia. Então é muito legal isso aí né? Tem umas dicas bem interessantes deixadas pelo autor. Se você gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like. Tem alguma teoria aí sobre o Gear 5 banhado pelo Sol? Ou o Gear 6? Ou a marcha? Compartilha aqui nos comentários. Até a próxima. Olha por assistir. Fui. Fui.